O ruído do dia. Informações sobre o que acontece diariamente na cidade e região. A feira da Sulanca, localizada no Parque 18 de Maio, foi antecipada e aconteceu ontem. Mas para entender como será o funcionamento das feiras de frutas e verduras espalhadas por Caruaru, eu converso agora com o gerente de feiras e mercados do município, Gilvan Candela Mendes. Bom dia, Gilvan. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Carla, Nogueira. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer falar com vocês. É um assunto muito importante tratarmos, que são as feiras de mercados aqui na nossa cidade. Gilvan, como será o funcionamento das feiras este fim de semana? Muito importante a pergunta. Ontem mesmo, na quinta-feira, tivemos antecipação da feira tradicional de São Francisco, da sexta-feira, hoje, para aquele dia, por decisão, por solicitação dos feirantes. Fizemos uma enquete com todos eles. Eram 371 feirantes na última sexta-feira, onde houve a feira, e a maior parte deles referiu que fosse antecipado. Então, assim fizemos. Falando agora, em relação à sua pergunta, das feiras deste final de semana, que em grande parte aqui na cidade se dão no sábado e domingo, nós temos uma coisa importante no seguinte ponto. A feira do sábado, no mercado de carne, que funciona no parque de maio, ela foi antecipada, o mercado de carne em si, antecipou a sua grande movimentação do sábado para a sexta-feira, hoje, dia 6 de setembro. Haverá também amanhã, no 7 de setembro, uma movimentação, um funcionamento menor daquele mercado de carne até o meio-dia. Em relação às feiras da Boa Vista, que funcionam no sábado e domingo, permanecem normalmente. Aquelas também da zona rural, em Cachoeira Seca, no sábado, permanece. No domingo, no povoado Joá e todas as demais feiras de bairro, Carla, elas permanecem normalmente no domingo. Gilvan, o senhor disse que os feirantes votaram e decidiram pela antecipação da feira. para a sexta. Por que vocês resolveram fazer essa pesquisa? Foi um pedido que já vinha sendo feito em outros feriados? Como é que aconteceu esse momento de ouvida dos feirantes? Perfeitamente, Carla. Nós fazemos semanalmente esses movimentos de busca de informação. Já pensamos nos feriados. Nós fizemos no sábado setembro. Então, por esse motivo, ouvindo os feirantes e também os municípios, nós fizemos essa decisão estratégica para antecipar as feiras e também permanecer as feiras normais, como dito anteriormente, no sábado e domingo, naquelas feiras de bairro, como o Salgado, que eu não citei anteriormente, o Salgado será a feira normal, o sábado e domingo. Na feira da Boa Vista, na Coab, como se chama, também normal o sábado e domingo, e em todas as demais feiras. Muito obrigada pela sua entrevista, Gilvan, e um bom feriado. Igualmente, Carla, agradeço também a você e a todos os ouvintes e repasso aqui e contem conosco em quaisquer informações são necessárias. No moíro do dia de hoje, nós conversamos com o gerente de feiras e mercados de Caruaru, Gilvan Candela Mendes, que explicou a mudança dos horários de algumas das feiras do município que serão realizadas hoje ao invés de amanhã, por exemplo. Então, como disse o Gilvan, muitos dos bancos do mercado de carne estarão abertos hoje e amanhã terá um funcionamento um pouco menor até o meio-dia. E lembrando que as demais feiras de bairros e zona rural vão acontecer normalmente no município. Carla Nogueira, Rádio Cidade. Todo mundo ouve, todo mundo vê.